Bom pessoal, com base nesse tópico, BfW em cascata, resolvi fazer um vídeo no qual vou mostrar pra vocês como interligar os dois BfWs, seja o primeiro pra fazer cache ou load balance ou qualquer outra coisa parecida e o segundo pra controle de usuário ou vice-versa. Mas primeiro eu vou fazer do primeiro servidor, um 3.x, e o segundo um 2.x. Bom, seguindo as regras, eu configurei primeiro o 3.x como PPPoE, a internet. Configurei a rede local como estático. 9268.1.1, mudei a faixa de IP e também mudei a massacrante de subrede para 28.255.255.255.240. Salvei. Backup. Reload. Ok? Feito as configurações do IP padrão do BfW, o 3.x vai ser um outro, certo? E ele apenas irá receber o link de internet, ou os links irão tratá-los ou tratar, se for um único link, fazer o encaminhamento da conexão de internet para o segundo BfW, que no caso é o 2.32.2. Essa configuração aqui está bem básica mesmo, eu configurei só PPPoE, ativei o Skid, MySQL, etc. Então, feitas as configurações básicas, fui até o segundo BfW para fazer as configurações por lá. Lembrando que aqui, em DHCP, configurações DHCP, eu ativei DHCP, certo? Deixei na faixa padrão e fui no segundo BfW, podem ver que está tudo ok e o tipo de internet está designado por DHCP, DHCP 1.3 e o Gateway, que é o IP padrão do primeiro BfW, servidor DNS e o DNS secundário também. Também o primário e o secundário. Aqui é a rede local do meu primeiro, do meu segundo BfW, que é o 2.X. Então vamos lá, em configuração de rede, eu deixei básico, é TH0, deixei tudo default. 9268.0.1, mudei apenas a máscara de rede para 29 aqui, ok? Deixei padrão IP, mudei a máscara de rede. Beleza, então meu acesso a esse BfW acontece normalmente. Na configuração de internet, eu como tenho mais de uma placa de rede e estou recebendo a internet pela ETH2 e não TH1, a configurei aqui e coloquei como DHCP. No mais, coloquei os DNS, sendo o Gateway, aliás, o IP do primeiro BfW, o 3.X. configuração de redes. Configurei os meus ADDONs, o Squid, o Cache auxiliar, Apache, Bloco URL, SCAPTIV, Dinamic, IP, UPDATE e etc. Configurei o QoS para subredes, criei as subredes, está tudo certinho. Então, atenção na configuração de rede, que não pode ser a mesma faixa de IP, a mesma máscara de subredes do primeiro BfW. E a configuração de internet, na qual vocês podem colocar estático ou podem colocar DHCP. Eu optei por usar DHCP, por ficar mais fácil. Ele atribui automaticamente tudo e eu só tive o trabalho de colocar os DNS, porque eu mesmo quis testarmos. Beleza. Feito isso tudo, o BfW está praticamente configurado. Primeiro passa através de um cabo CROSS a conexão para o segundo. Primeiro pega o link, trata esse link na sua conexão, na sua placa de rede de entrada da internet. Trata o link, na saída da rede local, eu coloquei um cabo CROSS, qual entra na entrada, ou qual vai para a entrada do Ethernet do BfW2. Cabo CROSS no caso aí pessoal. Quem não tiver um cabo CROSS, pode usar um concentrador de rede, um cabo comum de par trançado DP. Joga em concentrador, e do concentrador você pega um outro cabo e liga até a placa de rede de Ethernet local do 3.x ao concentrador. Do concentrador até a Ethernet do BfW2.32 ou 2.31.10, qualquer uma das versões 2.3. Feito isso, vai estar praticamente configurado. Eu tenho acesso aos dois. Vejam que, o meu IP... O meu IP aqui, no caso, ele é um IP de subrede. Eu estou usando o subrede 10.12.1.2, certo? A máscara do subrede 255255255252.30, certo? E meu gate aí, endereço físico, etc. Eu fui lá na minha placa de rede local dessa máquina aqui. Então, ficou bem vazio, bem simples, tranquilo. Tenho acesso aos dois BFWs aqui através do último, tanto ao segundo, o 2.32, também como tenho o primeiro, e ambos estão conectados à internet, assim como eu também. Estou conectado e consigo fazer os pins diretamente para a rede externa, então tenho todos aqui configurados, então é o básico mesmo, é isso aí, um pouco de atenção na configuração de rede, os seus equipamentos adequados, e sobre cache, eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês, o básico mesmo do SCA, que no momento, sobre as necessidades, pelo menos de boa parte do pessoal que usei o BFW. Beleza? Eu vou abrir aqui o BFW, limpar o cache, abrir o YouTube aqui, abrir aqui um clipe qualquer, vocês podem reparar que o link vai se arrastando aqui, olha. Vou dar um pause para diminuir o tamanho do vídeo. Vamos lá. Tchau. Tchau.